Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade. De maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Verão para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios com André Milton. Bom dia a todos. Esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e pela TVCHD. Recebo hoje o empresário Magid Tomé Filho. Magid, muito bom dia. Magid, que foi secretário de desenvolvimento dos anos de 97 a 2000. Foi vice-prefeito da nossa cidade também, de 2001 a 2004. Recentemente foi o responsável pela doação da área do nosso hospital regional. Já te ouvi falar que é preciso retribuir o que a cidade também deu pra gente, né? História da família do Magid se confunde muito com a história de Três Lagoas. Bom dia, Magid. Obrigado pela presença. Bom dia, André. Bom dia pelo convite a todos os ouvintes da RCN. Estamos aqui pra bater um papo com você. Magid, a gente falou que a história da sua família acaba se confundindo com a história da cidade. Falar um pouquinho da história da cidade, eu vou dividir em quatro grandes momentos, tá? Anos 20, com a chegada aí da Estrada de Ferro da Noroeste do Brasil, né? O setor, a cafeicultura brasileira precisava escoar sua produção, principalmente mandar pro Pacífico, e fez um grande projeto. E a história de Três Lagoas basicamente se inicia com a construção também da Estrada de Ferro da Noroeste do Brasil. Nos anos 70, nós tivemos aí a construção, na época da maior hidrelétrica do país, Voijupiá, hoje ainda é uma das maiores do país também. Depois dos anos 90, Três Lagoas passa por um processo de... um início de uma industrialização, e aí é onde você vai estar inserido pra contar essa história pra nós. E aí, no final do século XX, a gente começa a era da celulose em Três Lagoas, né? Você participou ativamente de várias das etapas, mas principalmente na terceira etapa, que foi o nosso início do nosso processo de industrialização, inclusive com a criação do Distrito Industrial, você era secretário de Desenvolvimento Econômico. Como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho pra nós de como é que foi esse momento. André, só voltar um pouquinho atrás, você falou da história da minha família, Olha, meu avô, Egídio Tomé, chegou em Três Lagoas em 1910. Chegou do Líbano, no Brasil, em 1907, mas em Três Lagoas em 1910. Quer dizer, a nossa história é um pouquinho antes da... de início da cidade. Na verdade, ele não chamava nem Egídio Tomé, ele chamava Eide Toma. Olha só. Olharam pra ele e falaram, você vai chamar Egídio Tomé, e ficou. Bom, então é uma família de comerciante, onde ele casou com a minha avó, Racib, tiveram sete filhos, a família toda enraizada aqui, já morreram todos, só tem uma tia viva. Então, eu acho assim, eu tenho muito amor por essa cidade, eu quero ver essa cidade desenvolver. Entendeu? Que bom, Magidi. Bom, com relação a essa terceira etapa do Distrito Industrial, o processo do início de industrialização, como é que surgiu? Conta um pouquinho dos meandros daquela história, foi uma oportunidade que caiu no nosso colo, ou teve um porquê? Como é que foi isso? Não, eu digo assim, que não foi oportunidade, não. Não, teve um porquê. E esse porquê, em 97, quando o doutor Issan ganhou a eleição, ele era muito determinado nessa parte de industrialização. Ele achava que a solução do desemprego em Três Lagos, porque o que que acontecia? O filho crescia e não tinha emprego na cidade, então ia embora, debandava. Entendeu? Então o Issan tinha essa preocupação. Pecuária muito forte na época ainda, né? Totalmente, Três Lagos era considerado um dos lugares que mais tinham a pecuária mais forte do Brasil. Então o que que ele foi? Ele me convidou pra ser secretário de indústria e comércio, até então eu era veterinário. Mas assim, você quando tem determinação, quando você, com a orientação dele, nós começamos a buscar empresas. Antes mesmo dele tomar posse, nós corremos, fomos atrás de algumas empresas, que foi a primeira empresa, que foi a Plasticitro. Com 25 dias de administração, o Issan emplacou a primeira indústria, que é a Plasticitro. Depois veio a Amabel e vieram os outros. Quanto ao Distrito Industrial, na época, só existiu o Distrito Número 1, que a gente chamava, que era onde hoje é o Cinturão Verde. Então era uma briga entre Cinturão Verde e Distrito Industrial. Ali nós alocamos algumas empresas, tudo, e foi melhorando e está tendo procura. O Issan nos delegava pra ir atrás de empresa, fiz várias reuniões em Birigui, em Americana, onde nós tivemos sucesso de trazer as empresas pra cá. Foi, a gente criou-se a necessidade com a Amabel de criar um novo distrito. E até então a área era da CESP. A Amabel veio e examinou a área, nós tentamos jogar ele no primeiro distrito, e eles não aceitaram. E eles escolheram a área onde eles estão hoje. Mas ali não era, era uma área assim, a CESP vendia. Se eu não me engano, são oito alqueiros, eu não me lembro assim exatamente. Eu lembro do valor pago, 82 mil reais, onde é a Amabel. Ali nós vimos iniciar a Amabel e da inauguração da Amabel. Foi 18 de setembro de 98. Em cima da Amabel, nós conseguimos trazer novas empresas para Três Lagoas. Porque a credibilidade da Amabel foi muito grande. E o seu Odélio, que já se foi, ele nos ajudou muito. Ele dava depoimento, ele dizia dos incentivos fiscais. Ele ajudou a vender a ideia da cidade, né? Positivo. Porque o incentivo fiscal, André, ele é antigo. Ele não é, ele é do tempo do Pedrocian. Então, o doutor Wilson, meio que, meio não, o doutor Wilson pegou firme nisso aí. E foi desenvolvendo. E Três Lagoas aproveitou o momento. Três Lagoas, se você pegar a logística de Três Lagoas hoje, Três Lagoas, se você colocar um compasso sobre Três Lagoas e puxar ele, ele é o centro geográfico da América Latina, da América do Sul. Posição privilegiada, né? Privilegiada. Aqui nós temos energia em abundância, nós temos gás, nós temos rodovias, as rodovias nossas, nós temos um governo de São Paulo que trabalha pra gente. Entendeu? Pista dupla, você vai daqui a Cabo Frio, em Macaé, no Rio de Janeiro, de pista dupla. Então, você embarca a material das empresas aqui às quatro horas da tarde, às cinco horas da manhã, até em São Paulo. Então, nós tínhamos todas essas facilidades, com os incentivos fiscais. Entendeu? O FCO, que ajudou muito também. Então, isso alavancou o município. Bom, você mesmo falou, Magid, a primeira grande indústria foi a Amabel, depois nós tivemos aí, ainda enquanto você estava no poder público, algumas indústrias textas vieram pra cá, o setor texto também veio pra cá, e depois nós tivemos o Metal Frio, o setor de aço, a Implau, que hoje é a Anchor, passou Bemes e depois Anchor. Mas, esse trabalho de convencimento pra trazer as primeiras empresas era muito difícil, ou a posição e esses benefícios, você falou de Três Vagoas, também ajudavam além dos benefícios fiscais. Como é que eram aí essas primeiras conversas? Direto, eu vou te falar qual foi a maior dificuldade. Então, só pra complementar, a partir desse momento que comprou essa área, aí nós fomos junto à CESP, o doutor Sandel Egoa foi junto à CESP, nós conseguimos aquela área hoje, do Distrito Industrial, que são 700 hectares. Ficou determinado assim, 400 hectares para a indústria e 300 para a área ambiental, onde tem a Recanda Capivara, a Cascaleira, foi determinado isso aí. Eu sempre enxerguei que a maior dificuldade não foi trazer indústria, foi qualificar a mão de obra. Ah, certo. Entendeu? Aí foi onde nós corremos, em cima do Sebrae, do Senai, e nós tivemos todo o apoio. O ISAM teve todo o apoio no governo dele dessas empresas, porque elas também deslumbravam aqui. Então, onde houve a formação, porque a pessoa ia trabalhar e ela não tinha aquele espírito de trabalhar em indústria. Ele queria parar para tomar o tereré, ele queria para fazer não sei o quê, você está entendendo? E não podia. Diferente de quem trabalhava na pecuária, no campo, né? Isso, completamente diferente. Mas graças a Deus, se sanou, hoje o Três Lagoas está muito bem qualificada, eu vejo assim, que não precisamos, é claro, algumas coisas, ainda precisa trazer uma mão de obra mais qualificada, mas o Três Lagoas hoje suprir tudo. E bom. Bom, nós começamos a ver depois, e até recentemente, mas com o passar do tempo, que esse distrito acabou não se desenvolvendo, né? Nós temos várias áreas vazias, não se desenvolveu como se esperava, né? Depois a própria Mabel, que foi adquirida em 2011 pelo grupo PepsiCo, saiu também, já de Três Lagoas recentemente, né? Antes disso, a gente já começou a ver a diminuição da produção das indústrias têxteis, então a gente começou a ver um desmanchar ali do distrito industrial, né? Por que que você julga que a gente está assistindo isso, Magid? Por que que aconteceu isso? André, essa é uma grande preocupação que eu tenho há bastante tempo. Eu venho observando, eu sou vizinho de área do distrito industrial, eu ando muito ali. O que está acontecendo é que as empresas vêm, porque ninguém vem para Três Lagoas só por casos de abundância de água, isso é o que, porque nós não estamos, nós não somos um centro consumidor. O centro consumidor é São Paulo. Então, eu acredito assim, eles vieram pelos incentivos fiscais. Os incentivos estão acabando. hoje, se você perguntar para o Magid, não o secretário, o Magid hoje, eu sou contra a você da incentivo fiscais, de qualquer tipo de incentivo de CMS. Por que que eu sou contra? Porque as empresas vêm, montam e vão embora. Você entendeu? Porque a construção, a Amabel construiu lá, o mais barato é a construção, no total. Então, eu acho assim, tem que ter essa preocupação. Há muito tempo eu venho, já dei uma entrevista aqui, alertando o que eu acho, da minha opinião, e eu acho que o governo do Estado deixou um pouco. Não é culpa do município. De zero a cem, o município tem dois por cento de culpa. O resto é o Estado, 98%. Mas culpa de que jeito, Magid? O Estado tem que procurar alguma solução. André, se você tem um problema, você vai procurar uma solução para esse problema. Vamos tentar segurar essas empresas aqui. De que jeito? mostrando que o lugar é viável. Ah, mas pô, você falou agora dos incentivos. Não precisa, assim, eu estou com dificuldade para te explicar isso. Mas assim, as empresas têm que ficarem no município. A gente tem que mostrar novos atrativos. Novos atrativos. Então, uma outra segunda opção que eu acho que tem que acontecer. Uberlândia, hoje, Brasília, são centros de logísticas. Se você está perdendo as empresas aqui, vamos montar, vamos procurar uma outra solução. E isso, o Estado não está acontecendo, não está fazendo. O Estado não está buscando. Você entendeu? O Estado sentou em cima da Eldorado, da Suzano, e já mais duas ou três firmas, Cargill, Zé Namib, e está muito bom. A arrecadação está boa. E não é assim. Nós temos que ver, quando eu sempre falo, o Estado fica preocupado com ele. E quando no Estado ele fica preocupado com o cidadão. Entendeu? Ele tem que olhar como o cidadão daquele local está vivendo. E o Estado se acomodou. Na minha opinião, é essa que está acontecendo hoje. Mas dá para reverter. Porque a lógica, se a gente for pensar, a lógica dos benefícios fiscais normalmente é você abre mão de alguma receita por um período temporário, tal, tem regiões que esse temporário é muito longo, porque eu tenho o meu matéria-prima às vezes está longe de mim, o meu centro consumidor para quem que eu vendo está longe de mim, então eu só estou em um lugar longe como Três Agoas, como Manaus, como por conta de benefícios fiscais e o poder público, a cidade se beneficia com o giro do dinheiro ali, com o emprego, geração de emprego. Fora essas empresas que tem matéria-prima aqui, madeira e outras questões, você vê alguns setores vindo para Três Agoas novamente ou ficando aqui sem os benefícios fiscais, você consegue enxergar isso, Marinho? Eu não consigo, eu consigo ver sim, sem benefício fiscal, eu consigo ver o setor moveleiro vir, porque nós temos uma floresta plantada, muitas florestas plantadas e o setor moveleiro, agora a Eldorado está fazendo uma geração de energia com o produto deles, aí sim eu vejo, mas de outra forma eu não vejo, como eu volto a falar para você, hoje eu sou contra o incentivo fiscal, porque eu acho que precisa acabar a guerra fiscal, acabando a guerra fiscal, André, o Brasil precisa, eu sou formado há 36 anos, fazem 36 anos que eu estou escutando falar na reforma tributária e ela precisa sair, o empresário brasileiro, todo empresário brasileiro, aquele que gera um emprego ao que gera 20 mil empregos, ele tinha que ter uma estátua, porque não é fácil você administrar no Brasil, você montar uma empresa e manter com os encargos sociais, que são muito altos, o governo é teu patrão, você não é patrão, é o contrário, o governo é seu patrão, se você ganha dinheiro, ele está ganhando, se você tem dificuldade, ele acaba de te enterrar, é assim que eu enxergo hoje, então o empresário, o empresariado brasileiro, ele é um herói, é diferente de tudo no mundo, então eu enxergo que nós precisamos dessa reforma tributária urgente, vamos igualar tudo e cada um vai buscar o seu, você quer ver uma saída para Três Lagoas espetacular que eu vejo em poucos lugares igual ao turismo, não tem turismo em Três Lagoas, quando fala em turismo em Mato Grosso do Sul é bonito e Corumbá a pesca, aqui nós temos a pesca, nós temos a cidade é cercada de água, de rio, vamos incentivar o turismo na cidade, vamos atrair, agora vai acontecer, um fato, eu digo assim, que tem pessoas iluminadas e arrojadas, eu conheço muito pouco, mas já tive um contato com ele, o que eu admiro muito, o Mário Celso, arrojado, ele está montando um parque aquático em Andradina, nos maros do mundo, que vai refletir em Três Lagoas, vamos aproveitar esse gancho que vai ter lá e atrair a pessoa para vir em Três Lagoas, é pertinho, ó, vocês estão aí, mas sai daqui, vem aqui, vamos fazer, vamos pescar aqui também, vamos no rio, aqui tem, vamos trazer barcos para passear nesse rio, para fazer eclusagem, então tem, eu acho que o maior, o maior ponto para Três Lagoas que tem que bater as próximas organizações é no turismo. Mas gente, falando nisso, você está falando aqui de algumas oportunidades, do turismo, nós falamos com o Mário Celso numa entrevista que nós tivemos aqui no RCN Negócios, e na última entrevista que a gente teve com o Marco Garcia, nós falamos sobre essa questão de aproveitar essa cadeia produtiva e adensar isso, aproveitar a nossa vocação hoje florestal e tentar atrair indústrias de imóveis, MDF, construção civil, manutenção de equipamentos, etc e tal. Poder Público, Ministério Público do Trabalho, Sociedade Civil, você entende que eles estão pensando de forma organizada sobre essa capacidade de Três Lagoas atrair novos investimentos, gerar empregos, não só isso, manter aqueles que já estão aqui, a cidade tem discutido isso ou a gente está parado esperando mais indústrias saírem daqui? Como é que você está enxergando o movimento geral da nossa cidade? Você me fez uma pergunta complicada, mas eu vou responder o que eu penso, quem está falando, o pensamento do Magid. É isso que a gente quer. Eu acho que o Ministério Público em algumas situações atrapalha muito. Tem os seus méritos, faz o papel, desenvolve o papel dele, mas o Ministério do Trabalho está atrapalhando demais. Houve um incidente agora na Metal Frio. me parece que eles fizeram uma, mandaram eles recontratarem. Mas, espera aí, não é assim. Não é assim que funciona. Se eu não estou arrecadando, se eu não estou vendendo, como é que eu vou recontratar? Então, eu acho que o Ministério do Trabalho abusa um pouco. As leis, a reforma trabalhista que o Michel Temer fez ajudou muito, mas ela tem que ir mais um pouco. Eu sou contra, André. é complicado o que eu estou te falando. Eu sou contra o, 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 você concursado, o emprego concursado. Nós temos 100% das pessoas concursadas. 95% do funcionário público são bons, mas tem 5% que atrapalha. Você quer ver uma das situações? você vai tirar uma licença ambiental para você montar um comércio. Tem umas seis meses, um ano para sair uma licença ambiental, não pode ser assim. O poder público tem que andar junto com a iniciativa privada. Mas, poxa, mas por que você está criticando? Porque a pessoa concursada, ela tem estabilidade. Com estabilidade, os 95% bons funcionários pagam pelos 5% maus funcionários que engavetam, que se levantam de mau humor. Não é o dia dele trabalhar. Eu sou contra. Eu sou a favor de liberdade. Eu sou a favor de liberalismo. Você está entendendo? Você vai montar uma empresa. Vamos fazer um processo do meio ambiente. André, está aqui o papel. Você tem que cumprir isso aqui. As regras são essas. Se você sair fora, você vai pagar. Eu não preciso esperar seis meses a boa vontade de um fiscal, do outro fiscal. Veja bem, eu não estou generalizando o serviço público, não. Eu acho que é só 5%, mas esse 5% atrapalha os 95% de quem trabalha. E o Ministério do Trabalho, para você saber, André, você fazer um julgamento de uma empresa, você tem que dar emprego. Você tem que gerar emprego. Você não pode julgar. Eu sou contra juízes com menos de 35 anos de idade. eu acho que ele tem que advogar primeiro. Você não pode julgar o que você não conhece. Você entendeu? Isso é uma opinião minha. O que está atrapalhando o Brasil hoje? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, você liga a televisão, hoje não está dando para assistir mais televisão. Ou é o Covid, ou é o Supremo. O Supremo quer administrar o Brasil por leis. E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Quem administra é o Executivo. o Legislativo precisa dar um basta nisso. Mas por que que não está acontecendo isso, Magílio? Porque uma grande parte do Legislativo tem problema com o Judiciário. Eu costumo falar que quando você... Você escuta, você desculpa, você vê juízes falando na televisão? Não. Eles estão fazendo o papel deles, está certo. Eles têm que julgar só. Você vê promotores em televisão, em rádio? Não. Mas o Supremo está toda hora. E outra coisa, não poderia dentro do Supremo existir indicação. Eu sei que em todos os países do mundo isso é indicação. Quase todos, mas não devia. Porque se eu te indico para você ser ministro do Supremo, você está me devendo favor. Complicado, né, Magílio? Desviei um pouco a conversa. Eu costumo falar que se você... Você sabe a escalação de cabeça da seleção brasileira hoje, Magílio? Não. Mas do Supremo você sabe. Opa! Se por acaso... Num país que a gente conhece mais a escalação do Supremo que da seleção que alguma coisa está errada, né? Mas, gente... É... Porto de Santos tem quase 7 mil carretas por dia hoje, aproximadamente nos dias de pico e Três Lagoas movimenta aproximadamente 700 carretas não só para Santos mas é só para a gente ter um paralelo do movimento aqui e com a vinda do FN3 esse número vai ser maior ainda, né? com a vinda do shopping de grandes centros como a Havan supermercados crescendo na cidade grupos já da cidade mesmo alguns atacados chegando as transportadoras também, né? É... formaram aí já um setor e um movimento promissor, né? Me parece que é a sua nova aposta e você vê isso como uma grande oportunidade eu vou falar com você sobre isso depois do nosso intervalo nós vamos falar sobre essa questão isso aí Beleza e Bem-Estar caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de Cirurgia Plástica Reparadora e Estética o lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável Agende sua avaliação Fone 3521-3496 ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152-5079 Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo Mundo pode investir e ganhar do Cicred Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred Bom Vamos voltar aqui com o Magid aqui no nosso RCN Negócio Eu falava que o Porto de Santos tem quase 7 mil carretas por dia movimentando o Porto principalmente em períodos mais de pico Três Agoas aproximadamente aí 700 carretas Estou falando movimento antes da pandemia por dia O FN3 vão trazer também outros negócios misturadoras Nosso movimento vai ser muito grande Outro centro chegando Shopping Havan Supermercados crescendo aqui na cidade Atacados Então é um mercado também esse mercado de logística de transporte é um mercado é um mercado promissor Eu queria que você falasse um pouquinho desse setor e me parece que é a sua aposta também para o futuro né Magid André Você viu o tamanho dos números que você falou agora que o Porto de Santos são 7 mil carretas Três Lagoas representa 10% Eu conheço bem o Porto de Santos É a máfia que tem dentro do Porto de Santos É isso que o governo precisa acabar Não adianta eu produzir lá no campo e não conseguir exportar não conseguir chegar lá sair na hora certa a mercadoria Por quê? Por causa de lobby Você entendeu? Hoje nós poderíamos sair com a mercadoria daqui de Três Lagoas a soja que vem por hidrovia a madeira por hidrovia celulose por hidrovia até Conchas no interior de São Paulo Dali você fazia o transporte de carretas Então hoje é isso que nós precisamos acabar É isso por isso que eu hoje defendo o atual presidente que a intenção dele é boa Ele quer acabar com esses gargalos que existem no Brasil Hoje você exporta mais barato você levar pelo Porto de Buenos Aires do que o Porto de Santos que está a 600 km daqui Mas por quê? Por que esse custo? Para você ter uma ideia para você quando você vai atracar as embarcações no Porto de Santos não são os comandantes que embarcam que atracam são pessoas 5 ou 6 pessoas que trabalham no Porto que atracam 300 mil reais o salário desse pessoal Poxa É um lobby Você viu? Muito grande Então eu acho assim que com tudo isso com esses números que você passou aí que realmente é isso mesmo Três Lagoas tem tudo para crescer Nós podemos montar um centro de logística aqui para mandar para Santos Outras opções Hoje está sendo o Porto de Itajaí está sendo também um porto E por que não fazer essa eclusa de Itaipu fique um bilhão de reais Um bilhão de reais o governo está gastando em poucos dias agora Por que não fazer para você descer com a soja do Paraná por via Itaipu lá tem que ser uma eclusa de três degraus É um pouco mais complicado Mas custa um bilhão de reais para fazer Por que não fazer e escoar pelo Porto de Buenos Aires Eu te garanto que o Porto de Santos arrumaria E o Porto de Santos é muito bem montado muito bem localizado Mas nós precisamos nós temos esses gargalos Não adianta eu produzir milhões de soja se eu não consigo escoar Entendeu? E outra coisa viu André mudar um pouco o foco da sua pergunta Eu sou contra com essa pandemia o mundo está acordando O americano por comodidade ele pegava tudo e levava para a China eu não quero mais fazer isso isso é subemprego isso é o que aconteceu com a pandemia a pandemia está nos ensinando que nós ficamos na mão do chinês e o chinês está comprando o mundo o Brasil é o único país no mundo hoje que tem condições de alimentar boa parte da população do mundo nós não precisamos ter medo nós não podemos mais exportar a soja em grão o milho em grão não é que não tem exporta menos exportar a celulose em vez de exportar o papel nós precisamos fazer o produto acabado no Brasil nós temos bons industriais no Brasil nós temos um pátio de indústrias boas o Brasil precisa acordar para isso o mundo está acordando o americano agora está se juntando com o Reino Unido e a Austrália para boicotar a China não adianta você já entregou para eles você entregou de bombejada a tecnologia outro dia nós estávamos todo mundo sem estragavam os celulares você não podia arrumar porque a China não estava produzindo no começo da pandemia então nós precisamos nos libertar disso e o Brasil precisa enxergar isso para enxergar isso precisa ter reforma tributária precisa dar valor no empresário brasileiro o empresário brasileiro não pode ser visto como bandido o homem do campo do agronegócio não pode ser visto como bandido o Brasil tem a melhor eu digo a melhor pesquisa do mundo não tenho medo de errar que é a Embrapa investe na Embrapa deixa a Embrapa desenvolver o Brasil não precisa desmatar nenhum palmo mais de terra estamos produzindo cada vez mais em áreas menores eu sou contra eu produzi o minério de manganês o minério de ferro para fora para a China e voltar o ferro pronto para cá não vamos produzir aqui vamos gerar emprego o Brasil não precisa ter esse medo mas nós precisamos de atitude é por isso que eu estou sendo eu sou fã hoje do Bolsonaro porque eu acredito nessa boa vontade dele mas ele sozinho não está dando conta de fazer volta a falar desviei de novo um pouco a sua pergunta mas o Brasil hoje eu entendo o Brasil como o Brasil dessa pandemia vai ser o primeiro país que vai sair que bom na minha opinião o Brasil vai ser o primeiro país que vai recuperar a economia as bolsas estão subindo o dólar está em alto fica ruim para quem viaja para exportação está espetacular então eu acho que o Brasil vai ter nós temos o poder o empresário brasileiro ele consegue saídas ele precisa da ajuda do governo só isso mas assim em termos de olhando para a nossa cidade esse setor de transporte é um setor que eu imagino que vão ter várias oportunidades ou concessionárias manutenção pátio de caminhões é um setor que realmente deve crescer aqui né Magidi você falou do investimento que eu estou fazendo se eu não acreditasse no Brasil eu não fazia o que eu estou fazendo eu estou construindo eu criei uma vicinal junto a minha área eu tenho uma área para o pessoal entender eu tenho uma área ali junto ao aeroporto eu criei uma vicinal fiz um projeto fui no DENIT criei uma vicinal para dar acesso a minha área iluminei a área puxei a energia o que eu quero criar ali um centro um empresarial hoje está sendo construído dia 31 de agosto agora eu entrego a Volvo Caminhões dia 15 de setembro eu quero entregar a Boreal que é uma do grupo também mas eles mexem com jet ski carros canão carro fora de estrada então eu estou acreditando assim que eu quero levar eu quero criar esse centro logístico entre as lagoas já apostando nisso já apostando nessa situação ali eu estou planejando o lugar ali não foi da noite para o dia que eu comecei fazem 5 anos que eu venho planejando isso na minha cabeça você entendeu criei essa vicinal fiz o projeto junto ao DENIT eles aprovaram fiz então eu acho assim eu estou acreditando nesse setor que você falou logística e eu estou querendo criar levar para aquela minha área boa parte da logística entre as lagoas os números são excelentes vamos falar um pouquinho então termos macroeconômicos de reforma tributária essa reforma tributária essa que a gente sonha que eu imagino que é que você sonha também ela necessitaria de um grande pacto de Brasil municípios estados e união sentarem e tudo que se arrecada vamos ver como é que nós vamos dividir e não só o que nós vamos dividir em termos de receita mas também os compromissos que cada ente vai ter me parece que o clima político para que governadores a união e municípios sentem ainda mais por conta dessa pandemia não está muito fácil de acontecer o sistema político é difícil e o governo federal então decidiu iniciar essa reforma tributária sozinho vou mexer então só nos tributos da união primeiro e fatiou que a gente chama essa reforma tributária as primeiras medidas me parecem que já sofreram pequenas críticas principalmente para um setor que são de pequenas e médias empresas e o setor de serviços por conta da unificação do novo tributo a contribuição de bens e serviços e a taxação de dividendos que talvez ajudaria só empresas maiores é um setor que hoje emprega 70% dos trabalhadores brasileiros você acha que o ambiente de negócios para pequenos e médios no Brasil hoje ele é favorável você acha que o crédito está chegando para o pequeno e médio empresário carga tributária deles é apropriada como é que você vê o ambiente para pequena e média empresa no Brasil André a carga tributária nunca foi apropriada a gente fala em reforma tributária mas eu vou mais longe um pouco eu sou a favor do imposto único que cobre 15% 10% 30% o rico vai pagar mais o grande empresário vai pagar mais quem pode mais vai pagar mais quem pode menos paga menos mas todo mundo paga você você comprou você paga você vendeu você paga então eu sou a favor agora o grande o médio e o pequeno empresário o André ele ainda é ele ainda é judiado não tem o crédito o governo fala que tem saiu agora um crédito para pequeno para acomodar a situação capital de giro capital de giro a 2% a Selic mais 1.23 se eu não me engano por cento um dinheiro barato mas esse dinheiro está chegando a muito pouca gente você está entendendo esse dinheiro tem que ser mais fácil e mais bem distribuído porque se você tem alguma tendência tributária você não tira o dinheiro nós precisamos dar oportunidade quem que não tem se você puxar hoje a vida da 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 fibra da Eldorado da Globo todo mundo tem dívida mas as dívidas deles eles não pagam e o pequeno é obrigado a pagar então ele é sacrificado se você não paga bloqueia todos os seus bens você não tem advogado para trabalhar para você não tem banca de advogacia para trabalhar para você eu acho que os políticos nossos você perguntou aqui como é que está o clima eu acho que eles têm que pôr a mão na cabeça pensar no Brasil pensar em criar com essa pandemia precisa mudar o conceito precisa criar novos empregos criar novas oportunidades e a maneira não tem outra a não ser com a reforma tributária falando ainda na reforma tributária o ministro Paulo Guedes ele tem dito que é preciso secar um pouco os benefícios fiscais ele quer reduzir de 4% do PIB para 2% do PIB ele acha que está muito exagerado os benefícios fiscais ele reconhece que centros mais distantes dos centros consumidores como São Paulo Rio Belo Horizonte precisam de algum auxílio tá ele não defende os benefícios fiscais ele fala na criação talvez de um fundo de desenvolvimento você já pensou em algum modelo fora a gente agregar indústrias que tenham vocação com a nossa matéria-prima mas é possível é difícil pensar num modelo para esse desenvolvimento de regiões mais distantes como a nossa como Manaus você acha possível isso Magidi dentro disso tudo como é que você vê? André é o que eu te falei na opinião minha quando se faz as reformas começou com a previdenciária a trabalhista agora estão falando a tributária eu acredito que sim porque cada lugar tem a sua aptidão você está entendendo? um é turismo o outro é o agronegócio o outro é a madeira o outro é sabe os setores vários setores você tem que se adequar incentivar as potencialidades de cada lugar então é muito difícil você falar a situação do Acre é diferente daqui a daqui é diferente São Paulo mas também existe uma situação que as empresas não querem ir só para o centro grande que a mão de obra é mais cara a segurança não tem nos grandes centros sabe para as empresas existe muito roubo de caminhão muito roubo de carga então eles vêm só falta o governo tem que mostrar a linha mostrar a direção a direção é essa a partir de hoje não se muda porque se muda você não pode administrar um país por decreto você é advogado você administrou por decreto você deixou brecha para todo mundo o estado de Mato Grosso do Sul é o estado que mais ele é administrado por decreto então você pode errar que você derruba o empreendedor quer segurança ele quer segurança como que eu vou investir 20, 30, 50 milhões de reais se eu não tenho uma segurança eu preciso ter uma banca para me me resguardar e o estado de Mato Grosso do Sul você como advogado sabe bem disso é administrado por decreto então aqui se derruba muito é que a gente não tem conhecimento e vai e paga as multas às vezes não precisa pagar não viu então eu vejo assim que o empresário ele precisa de segurança o governo faz a parte dele e esquece faz as reformas procura ver qual é o potencial os prefeitos sabem os políticos locais sabem qual que é a apetidão de cada município então faz a parte dele que o empresário talvez esses fundos até para fomentar investir essas apetidões o turismo as cadeias que vão se adensar o investimento que vão ser feito em madeira mas existem esses fundos aqui no Mato Grosso no centro-oeste existe o FCO no norte existe um mais barato do que ainda aqui o nordeste tem os únicos lugares que não tem é o sul e o sudeste mas precisa chegar mais para o pequeno e médio então tem que chegar precisa não tem que chegar para o pequeno porque quem gera o emprego é o pequeno e médio eu não acho justo você pegar e dar um bilhão de reais para um JBS nada contra nada contra mas dar um bilhão para o JBS e dar um bilhão para mil empresários um bilhão dividido para mil empresários a geração de emprego é muito maior se você me der uma oportunidade de eu comprar olha eu não renovo minha frota de caminhões eu renovava minha frota de caminhões a cada quatro anos eu tenho caminhões de dez anos porque que eu não renovo porque eu não estou vendo perspectiva para frente de para me pagar isso aí assim eu estou vendo o Brasil muito o que nós conversamos agora há pouco é o Supremo mandando no Brasil como que eu vou investir um dinheiro aqui não existe André eu conheço alguns países não existe país melhor que o Brasil para se investir não tem precisa ter direcionamento mas gente o Warren Buffett é um das pessoas mais ricas do mundo é um investidor americano e ele ele tem uma frase famosa que ele fala compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos ele quer dizer mais ou menos o seguinte ele enxerga oportunidade é nas crises ele quer agir nas crises nas crises é que ele vê oportunidades de negócio né em momento de crise é melhor sentar pensar observar acompanhar as notícias né esperar vir a calmaria né ou é hora de seguir os instintos e continuar aproveitando as oportunidades o que você me fala o que fazer qual a receita do Magid na hora das crises agora você falou dele eu vou falar do empresário brasileiro que pra mim é o maior empresário do Brasil que se chama Silvio Santos ele fala mesma coisa enquanto um chora o outro estão vendendo lenço então a crise ela é boa pra você se modular pra você enxergar novas oportunidades quando você tá sozinho no comércio o que que acontece você tá acomodado você não tá preocupado você não tá preocupado com o teu cliente porque ele tem que vir em você você não tá preocupado com nada você tá ganhando agora na crise sim e vou dizer pra você a época que eu mais ganhei dinheiro foi em crise a época que eu mais ganhei por quê? porque eu pensei mais eu trabalhei mais olha eu tô fechando 60 anos eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tô trabalhando você tá empregando durante uma pandemia inclusive né? não hoje eu tenho 50 pessoas trabalhando só na construção da Volvo e da Boreal eu fiz eu fiz drenagem eu fiz asfalto eu puxei iluminação então eu tô acreditando mas eu falo que a crise ela te ela chacoalha você ela te manda pra frente ou você vai ficar pra trás você vai quebrar então eu sempre digo que eu as vezes que eu ganhei dinheiro foi em crise então mas eu não quero ver crise não eu quero ver o país estabilizado eu quero ver todo mundo ganhando eu quero ver porque não adianta você ganhar dinheiro eu ganhar dinheiro se a pessoa que tá convivendo comigo não tá ganhando dinheiro eu preciso chegar na minha firma eu sou o primeiro a chegar na minha firma eu chego 5 e meia da manhã eu chego na minha firma eu preciso eu tenho essa necessidade de chegar e falar bom dia pro meu funcionário chamar ele pra tomar um café comigo como eu faço? vem tomar um café aqui comigo tem uma máquina de café então vem tomar você precisa sentir como que ele tá você tá entendendo? se ele tem algum problema e eu acho que isso é importante dentro da a gente que é pequeno você tá entendendo? claro, o grande empresário ele não tem condições de fazer isso mas você precisa dessa necessidade de você tá bem e o teu funcionário tá bem a pessoa que você vende tá bem não adianta eu ter dinheiro se a pessoa que vai comprar de mim não tem dinheiro causa revolta causa muitas coisas que eu acho que o Brasil precisa sair urgente dessa crise e vai sair eu tenho convicção disso se eu não tivesse eu não tava investindo o que eu investi é lógico as crises são inevitáveis vão acontecer mesmo e o movimento do empresário e do empreendedor ele não se abater durante a crise ajuda também aqueles que mais precisam com geração de emprego de oportunidades pra todos também né Magite? André a população eu sempre vejo isso a gente tem os funcionários o grupo todo que eu e meus irmãos eu digo o grupo assim a família nós temos quase 300 funcionários hoje que beleza a gente vê que o pessoal ele não quer esmola não quer que você dê as coisas a população não quer ganhar cesta de governo ele quer emprego ele quer ter a dignidade de chegar e comprar e falar assim eu quero comprar esse produto não eu ganhei esse produto agora tá tendo necessidade disso tudo então eu acho que precisa precisa desmistificar que o empresário é bandido que o homem do agronegócio é bandido que ele tá acabando com o meio ambiente nós precisamos desmistificar isso você tá entendendo nós precisamos trazer um Brasil melhor um país com esperança meu pai meu pai era um visionário morreu com 87 anos tinha um quarto ano primário mas era um visionário meu pai sempre dizia vocês vão ver um país bonito eu cheguei nos 60 e não tô vendo e tenho medo dos meus filhos não verem eu quero crer que sim eles vão ver você tá entendendo eu luto pra isso eu brigo todo dia pra isso e quero enxergar esse pra isso porque André volta a falar pra você conheça alguns países do mundo nada é igual o Brasil não só o país Brasil o povo brasileiro é bom não existe povo no mundo igual o povo brasileiro é um povo amável é um povo que que sabe respeitar sabe precisa dar o que? educação e escola educação e saúde que conversa boa que conversa boa Magid muito obrigado agradeço demais a sua disponibilidade trocar experiência com a gente suas opiniões foram muito valiosas aqui obrigado e eu já desde de já agradeço a tua vinda aqui no programa André André eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui um grande abraço ao Rosário grande amigo que eu tenho há bastante tempo que eu respeito muito também montou esse conglomerado aqui eu sei da história do Rosário do doutor Stênio que começou você tá entendendo? então é um prazer estar aqui se a gente pode colaborar é uma grande coisa não pode atrapalhar então tô sempre às ordens tá? espero ter contribuído com alguma coisa poxa muito boa conversa obrigado Magid o RCN Negócios fica por aqui sábado que vem a gente recebe o empresário Márcio Fayad pra falar um pouquinho aí também dessa do ramo de construção civil ramo imobiliário na nossa cidade sábado que vem 11 horas ao vivo o RCN Negócios obrigado beleza e bem-estar caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de Cirurgia Plástica Reparadora e Estética o lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável agende sua avaliação fone 3521 3496 ou 99832 7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Prima